Alberto Rodrigues, como foi o protesto esta manhã? Vandeseu Orozimo, nosso cinegrafista, chegou agora há pouco da Toca da Raposa 2, trouxe esse material aqui, ó. Vandeseu Orozimo Esse é o protesto, né, das torcidas, e a gente vê, e pelo relato desse material, obviamente editado, né, reduzido, mas pelo relato da nossa equipe, foi assim. Muitos cantos, sem agressão, né? Sem agressão. Ok, foram lá até a porta da Toca da Raposa, mostrar a indignação com o momento cruzeirense, mas também abraçar o time, hein, Salmeiro? Eu acho que tem que abraçar o time agora, se o time do Cruzeiro jogar todos os jogos agora, como jogou o segundo tempo contra a equipe do Palmeiras, embora o Palmeiras tenha tirado um pouquinho a perna, né, o Cruzeiro dificilmente ele vai perder na maioria dos jogos, vai tentar, eu acho que consegue vitórias. E outra coisa também, eu acho que o Vanderlei está meio que absurdo aí, porque a torcida reclama, a imprensa reclama das escalações do time. Por exemplo, o Paulo André, que é um gentleman, é um cara que é um líder. Um cara de bom senso. Hein? Um cara de bom senso. Um bom senso, é probo, né, como diria o Arthur Moraes, probo. Mas não está na forma, ele já passou aquela época. Então o pessoal quer, não, o Isaac do Cruzeiro seria Léo e Bruno Rodrigo, Léo e Manuel, o Manuel e Bruno Rodrigo, e ele não diz que não muda. E o Charles também, fazer um jogo, o Cruzeiro vai jogar com três volantes, que só destroem, é difícil. Não tem a, quando entra, por exemplo, um Arrascaeta, que ainda não chegou à sua grande forma, e eu não sei o que está demorando tanto a chegar, mas quando ele entra em campo, ele melhora o time do Cruzeiro, dá passe, ele enfia a bola, ele corre para o lado direito, na esquerda. E o Charles, que também é uma boa pessoa, é um jogador lento, o único característico que ele tem é chutar, um chute forte a gol, mas isso não aparece a miúde, né? Então, o Cruzeiro, o Vanderlei tem que, não, a torcida tem razão, a torcida é a voz do povo, a torcida é o povo, né? A voz de Deus é o povo. Talvez, Albertinho, tenha faltado uma adaptação do estilo de jogo ao elenco do Cruzeiro, porque eu estou vendo, assim, um time muito mexido, por exemplo, o Charles pode até jogar, mas não pode ser o jogador da velocidade ou do passe, ele é mais de contenção. Então, o grande problema que eu vejo no Cruzeiro é que há sempre uma, é um time muito mutante, a cada partida, pega o lateral, põe para jogar no meio, pega o jogador que até outro dia, eu não entendi, Marquinhos desapareceu, outros jogadores lá que até pouco tempo estavam jogando bem, desapareceram, quer dizer, a mudança de treinador parece que tirou a confiança de alguns jogadores, e isso prejudicou, no momento em que o time precisa justamente de confiança, de garra e de vontade, aí a coisa complica, mas agora é juntar tudo aí, juntar o que tem e partir para cima. Eu falei, eu encontrei com o Wanderlei outro dia lá em, não foi em Etibai, foi em outro lugar que o Cruzeiro foi jogar, num treinamento que eu fui, falei com o Wanderlei, você, se ficar no Cruzeiro, ano que vem, você pode fazer um grande time ano que vem, você tem bons jogadores da base, bons jogadores que vieram aqui, jogadores novos, pode fazer um grande time. Esse ano você tem que lutar muito para... Sair da confusão, né? Sair dessa confusão, tudo que eu vejo que ele fala. O Marcelo de Diamantino está toitando aqui, dizendo que se... Rapaz, meu, que se o Marcelo está elogiando aqui o Dadá e tal, tem um cidadão aqui dizendo que se não sair o Lucha, aqui ó, é o Marcelo mesmo, se o Lucha não sair do Cruzeiro, o Cruzeiro vai cair. Marcelo, o Lucha prometeu que não vai cair, então vamos aguardar os acontecimentos. Acho que tirar um técnico agora, não sei que ele perca aí, agora, mais uns três ou quatro horas em seguida. Outra coisa, Alberto, que precisa parar, é o seguinte, eu ouvi o Lucha e o Lucha falando, ah, o Cruzeiro foi desclassificado, mas outros times foram desclassificados também. O Cruzeirense não quer saber disso, ele quer justamente que o outro time seja desclassificado e que o dele continue na Copa do Brasil.